Eu queria saber dele, se o fato dele ter se machucado algumas vezes, nesse passado recente, tem a ver com essa entrega, Luan? Você arrebenta, parece um carrinho, bate-bate, sai, joga tudo que você pode. Se isso tem a ver também com o fato de você se machucar por causa dessa entrega? Eu acho que sim. Eu acho que... É o meu estilo, cara. Eu acho que dentro do treinamento, ontem eu vou falar, o Lasmar vai ficar bravo. Me deu uma dura ontem porque o doutor Lasmar é o parceiro, porque eu não saí de alguns treinos que ele pediu para sair, para descansar. Mas eu falei para ele que é meu jeito, cara. Eu quero estar dentro, incentivando de alguma forma. E algumas dores a gente sente depois do jogo, mas com a vitória a gente esquece tudo. Eu acho que nos últimos anos eu sofri muito com isso, né? Da mesma forma que elogiar a atitude do Montijo, ontem de... Montijo, que fala? Para não errar igual o Xambu Guerrou, né? Do Candira lá, que o pessoal zoou. E é uma atitude louvável e gratificante que ele teve ontem com o Botafogo. É difícil para nós atletas quando a gente se lesiona, porque a gente perde oportunidades, né? De um contrato melhor, propostas melhores. A família sofre junto. Como eu falei, já chorei muito com a minha esposa em casa quando eu tive as lesões, porque eu sabia da importância do que eu posso dar no clube, da minha importância para o elenco. E às vezes isso tudo é porque eu não tenho bola perdida. Muitas vezes que eu me lesonei, se eu não me engano, foi em bola que não era para mim ir. E eu fui e acabei, de alguma forma, se lesionando. Mas esse é meu estilo. Eu posso machucar 10, 20 vezes, mas eu vou deixar tudo dentro de campo para o Atlético ser vencedor. Então, infelizmente, esse é o meu jeito. Espero que todo mundo se acostume. E se eu não tiver lesão, eu creio que eu vou jogar em alto nível. Em alto nível que eu posso ainda, eu acredito que eu posso ainda pegar a seleção brasileira. Eu acho que o Tite está vendo todo mundo. E quem tiver uma melhor sequência aqui no Brasil ou na Europa vai ser convocado. Eu tenho esse sonho. Espero eu poder fazer um grande papel aqui no Galo e conquistar mais títulos. e quem sabe um dia ser chamado pelo professor. Mas isso eu tenho que demonstrar no dia a dia, em cada jogo, do que eu posso, do que eu sou capaz. Todos nós temos a oportunidade de cada vez mais mostrar o nosso futebol.